E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje dois jogos muito fera, aonde você ficar aí primeiro colocado você vai ganhar 100 reais e se tu ficar de 2 ao 20º aí, do 2º ao 20º colocado aí, você vai ganhar gift card pra poder colocar na sua conta do last day aí e ficar sinistrão, blindão, poder conquistar sua moto lá, abrindo aqueles caixotes lá que vem guidon, que vem roda, vem tanque que você precisa de mais, ó, repara que o resultado sairá no dia 6 às 22 horas na live do canal Paz Games, se inscreve no canal Paz Games, no dia 6 às 22 horas, os 20 melhores pontuações receberão prêmio, o primeiro 100 reais, o segundo ao 20º um gift card, para receber os prêmios é só entrar em contato com o e-mail da descrição do canal Paz Games, beleza galera? Vamos botar aqui o joguinho aqui pra gente fazer uma brincadeira que é rapidona aqui, ó, vamos lá galera, vamos lá, essa aí é a nova parceria do canal Paz Games aí, olha isso galera, eu já jogo meu console lá em cima e já aperto aqui, ó, beleza? Ó, vamos ver se vai cair, ó, opa, já conseguimos 300 pontinhos aí galera, ó, eu vou vir correndo pra cá, ó, ó, agora eu aperto, olha a estratégia aí que o Tubarão tá usando galera, hehehehe, ó, ó, vamos no outro aqui, ó, agora, apertei agora, ó, show, ganhamos mais, beleza, pegar uma bolinha aqui galera, ó, vamos lá de novo, vamos de novo aqui, aperta aí, opa, acho que agora vai, vai de novo, galera, olha isso, 1200 pontos, estamos bem na fita, vamos lá, não, agora não vai dar tempo, senão fica zoado, eu só tô indo no de cima, tá galera, 35, esse ali não vou não, não vou perder tempo dele não, então vamos lá, vamos esperar agora, estamos com 1200 pontos, cadê, vamos embora, vamos embora, vamos embora, rapaz, 46 segundos aí, vamos lá agora, concentração total, é agora, vai, show, jogamos aí, ó, beleza, caiu aí, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar, vamos pra lá aqui, beleza, de novo, apertou, olha isso, galera, moleque, o joguinho é top, o joguinho é top, agora vamos nesse daqui de 100 aqui, ó, apertou, ó, ó, a estratégia aqui, Tubarão tá usando, galera, estratégia muito top, vamos aqui, ó, nesse daqui de 100 aqui, ó, ó, apertou agora, apertou agora, e acertei, show de bola, pega aqui a bolinha aqui, ó, aperta, 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 agora vem no de 150, ih, moleque, tomou bonito na fita, hein, tomou bonito na fita aqui, ó, pegou a bolinha aqui, ó, vamos nesse daqui de 100 aqui, ó, galera, apertou agora, cadê a bolinha, galera, a bolinha sumiu, galera, a bolinha bugou aqui, dois segundos faltantes aí, ó, galera, fizemos a pontuação legal aqui, ó, vamos ver o ranking aqui, pra vocês terem uma ideia, pra ver os que estão em primeiro aqui, ó, ó, eu tô em primeiro aqui, hein, mas tem que botar aqui pro lado aqui, ó, tá vendo ali todos ali, ó, vamos ver quem são os primeiros colocados aí, ó, olha isso, ó, Wesley, Marloni, Rose, aí vem Helena, Débora, e aqui vai, ó, aqui tá os 20, primeiro colocado, a pontuação que eles fizeram aí, muito top, galera, muito top, aí tem até um tubarãozinho ali, ó, show de bola mesmo, galera, agora vou fazer o seguinte, vou puxar o outro jogo, galera, o outro jogo é esse daqui, ó, Dino Jump, e vamos lá, vamos partir pra nossa brincadeira aqui, vocês vão vendo aqui, ó, aqui pula de dois em dois, um, ó, repara aí, ó, galera, muito fácil, tipo assim, é fácil, mas ele confunde, né, galera, ele confunde que você tem que apertar um de pulo, aí você às vezes aperta dois, ó, galera, ó, ó, como é top, ó, caraca, tem que ter a coordenação motora muito top, galera, muito top, mesmo, vamos lá, show, tubarão tá indo bem aqui, ó, galera, ó, que lindo, hehehe, moleque, tomou bem na fita, vamos lá, opa, show, aperta aí, ih, moleque, rapaz, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, galera, tô indo bem, pega aí, pega aí, pega aí, ah, caí na água, galera, caí na água, pegamos mais um tempinho ali, vamos lá, rapidão, pegamos mais um tempo ali, show, pega aí, ó, show, rapidão, 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 galera, rapidão, ah, cai na água, galera, Vamos de novo aqui, galera Vamos de novo, ó Ó o recordezinho ali que o Tubarão bateu Vamos ver o ranking aqui, vai ver como é que tá aqui O ranking aqui da galera que tá em primeira aqui, ó Vamos ver aqui, ó Olha isso, ó, Mr. Maluco Clayton, Serginho Rapaz, os caras tão com Mil e poucos pontos aí, rapaz Os caras tão jogando demais, que isso Eu fiz cento e poucos pontos aí, ó Vamos ver, ó, aqui tá os vinte e quatro Primeiro, ah, tem a colocação, vai passando Ó, galera, vai passando, ih Tô longe aqui ainda, galera, vamos de novo aqui, vamos mais uma aqui Pra gente poder ficar sinistrão, beleza Ó, galera, ó Isso aí, ó, show, pega aí, ó Pega Tem que ter uma coordenação motora muito, aí o joguinho é top Galera, o joguinho é top, você se distrai Beleza, show, ó Ó, pega o relógio aí que o relógio Tu ganha tempo, tá, galera, o relógio tu ganha tempo Beleza, show Opa, opa, opa Tamo bem na fita, opa, aqui viramos um Dragão sinistro que vai cair na água Levei o susto aí, caí na água de novo Perdi, vamos de novo aqui, galera, vamos de novo aqui Porque, pô, nosso bichinho ficou sinistro, cara Nosso bichinho ficou sinistro Eu até perdi o foco aqui Hehe, moleque Aí Ah, não Ah, não, tuba, não Presta atenção Isso, isso aí Ah, de novo na água, tá vendo O jogo te confunde, cara Vamos lá, vamos lá Beleza, show Ah, caí na água Rapaz Tá sinistro, hein, galera Tá sinistro Beleza, show Ih, olha aí como tá difícil aqui, galera Agora ficou difícil, hein Ficou difícil Pega aí, ó Show Ih, cai na água, galera Cai na água Beleza, vamos lá Vamos voltar aqui A última tentativa, tá, galera A última tentativa Vamos ver se a gente consegue aqui melhorar aqui Nossa pontuação aqui Beleza, show Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Tem que ir um pouquinho rápido Mas com Com bastante cautela, né, galera Opa Quase com o aperto ali Errado Ih, moleque Tomo bem, galera Tomo bem Tomo bem Ah, cai na água Quando tu cai na água Tu perde um tempinho Violento ali, hein, galera Beleza, show Show Pega aí, ó Boa, garoto Boa, garoto Aí sim Vamos lá Pega aquele reloginho ali Dois segundos Já era, galera Acabou o tempo aqui Galera, então O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Se você ficar entre os 20 e primeiro Você vai ganhar gift card Pra poder utilizar Na sua conta do Last Day, tá Dá um pulo no canal do Paz Games Que é o novo parceiro aí do canal aí O link tá na descrição Conto com o apoio de vocês Se você tá querendo Um dinheirinho extra aí Pra poder investir no seu jogo Essa é a hora, beleza Tá esses dois links aí Pra download aí na descrição E tomo junto Um abração Fui